Uma dica aqui para você que planta melão ou vai plantar Gente, vou ensinar aqui um negócio para vocês fazerem, gente, não ter dor de cabeça Você plantou melão ou tem vontade de plantar, nunca plante aqui dentro de um vaso e deixe ele solto Por que? Eu plantei aqui dentro desse vaso, gente, ele estava todo entranhado aqui Agora que eu coloquei essa madeirinha subindo aqui e consegui enrolar ele um pouco ali O melão é tipo uma trepadeira, olha aí, a planta lá do outro vaso Mas ele pegou a planta, derrubou, está todo enlinhado aqui na planta Eu não vou mexer porque ele está cheio de florzinha para já dar o melão Então você quer plantar melão, você pega um vaso só, plante ele e bote assim umas estacas Para ele ir subindo e se agarrando Eu aqui, eu plantei cuidando de outras coisas, de outras plantas Quando eu vim abrir o olho aqui, ele já tinha embalado em tudo aqui Ele pegou a planta lá de outro vaso e já enrolou todinho na planta Não vou mexer para não quebrar nem a planta e nem derrubar as flores Então você vai plantar melão, plante só em um vaso e bote um estaco assim fixando ele aí Então gostou aí da dica, compartilhe e me segue aí para mais dicas aqui do perfil